Lembrança e memórias, tem coisas que não voltam E a dor da perda, é que acompanha a revolta Essa rotina é foda, sei que o tempo não volta E a dor da despedida, é que acompanha a revolta Algo, maconha, segredos, mentiras, promessas É que se um ego tão cego se esconde o passado De eu, um futuro de ouro estampado, semblante tão quer Você tá bem? Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas, das mesmas pessoas, do mesmo lugar Mas existe um lugar onde encontra o pai Além do que a realidade leva Mas existe um lugar onde encontra o pai E faz tempo que eu não dormo só pensando em grana Puxa essa fumaça e sol, sonha nem fugir daqui O mundo que eu crio é bem melhor do que o que eu vivo Tanta gente ao meu redor E ainda me sinto sozinho Quero essa grana, ela me persegue Traição, fede a covardia Nos agradece e outros pede O esforço trocando a noite pelo dia Cara passa, eles dizem que é sorte Cada tropeço, gritão, tá fudido Tem meu suave, isso corre descalço Duvido o que eles falem merecendo Aperta minha mão, sonhando na minha cara O poder invejoso ganhar é meu vício Minha proteção é a nova MM E um bolo adorado com um crucifixo Alguma conha, segredos, mentiras, promessas É que se o ego tão cego se esconde o passado O dia é um futuro de ouro estampado Sem blanche tão quieto Você tá bem? Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Das mesmas pessoas, do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde eu canto e faço grana E compro o Fendi pra mim Aperta minha planta